Fala galera, bem vindo ao canal Curioso Quiz. E no vídeo de hoje você terá 10 segundos para adivinhar o desenho ou o filme através da música. Mas antes, não deixe de se inscrever no canal e se gostar do vídeo deixar aquele like. E não se esqueça de compartilhar o vídeo com aqueles amigos que amam jogos. E se você quiser um salve no próximo vídeo deixe nos comentários o seu nome mais a com a hashtag Curioso Quiz. Música 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 Tchau 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 Eu sou o tal porco original Todos pedem minha foto e pra mim é natural Você ninguém te chama quando anda na rua Se o teu nome é ritmo então fica natural Tchau 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.